Você acredita que 2022 vai ser o ano do Wi-Fi 6E no Brasil? Eu não tenho dúvida disso, né? E nós aqui, como novamente, uma empresa de inovação, pioneira em várias tecnologias, somos pioneiros em 6E, não tenho dúvida de que 6E é a opção mais natural e mais, talvez até mais inteligente, né? Porque se trata de compartilhar um espectro totalmente novo, né? Um espectro limpo, né? Eu costumo falar isso, é entrar numa rodovia de 6 pistas, né? Todas elas livres ou bastante, muito menos populadas, né? Por uma fração do custo, de incremento de custo que você tem em relação a tecnologias legadas, e aí legada, na verdade não seja, talvez não seja o caso quando a gente se referir ao Wi-Fi 6, mas tecnologias que hoje já estão no mercado e que são absolutamente compatíveis. Então, assim como eu mencionei há pouco sobre a adoção de uma nova arquitetura de data center, né? De redes de data center de uma forma suave, a introdução do 6E no ambiente das empresas, né? Será também igualmente suave, sem rupturas, e só vai trazer benefício, especialmente para aplicações que têm um maior nível de exigência, né? E, novamente, mais banda, mais qualidade, mais usuários conectados, isso também se traduz em mais economia no final, na última linha para as companhias, né? Mas o que falta para o Wi-Fi 6E decolar? Porque a faixa já existe, já está destinada. É a faixa de 6 gigahertz, né? Aqui no Brasil, o Anatel decidiu que essa faixa vai ser para o Wi-Fi 6E. Então, o que falta? É, de uma forma geral, e aí, no nosso caso em particular, o Wi-Fi 6E, os produtos do Wi-Fi 6E, inclusive, já obtiveram homologação lá na Anatel. Eu acho que esse é um processo que, olhando de uma forma mais ampla para a indústria, é um processo que ainda está acontecendo. Nem todos os fornecedores têm essa tecnologia para oferecer. Então, é um processo de crescimento nesse sentido, né? E, novamente, Ana, eu acredito que para boa parte dos fabricantes, o impacto que a crise, não tem outra palavra para definir melhor, é realmente uma grande crise de semicondutores global, tem trazido grande impacto e, em grande medida, até atrasando mesmo a disponibilização de algumas linhas de produtos. Acho que esse é, essencialmente, o problema. Quando você coloca o impacto dessa crise dos semicondutores, que ela é global e pega todo mercado, não pega um ou outro, você tem esperança que esse ano isso se amenize ou ainda vamos sofrer as consequências dessa falta de componentes? É. Ana, eu sou otimista por natureza. Eu sempre acredito no melhor caminho, mas aprendi que a gente tem que ter preparado para o pior, né? Eu acho que os indicadores que nós temos aqui, e aí eu me refiro não só àquilo que nós vivemos aqui no cotidiano, no dia a dia da Aruba, mas olhando também bastante para a indústria como um todo, e aí até transcendendo o espaço da área de redes, que é o nosso core business, é uma crise que está atingindo diversos outros espaços de TI, né? Então, computação, armazenamento, de certa forma, tudo aquilo que é, tudo aquilo que depende de semicondutores. Esperança, sim, eu tenho. O que acontece é que eu acho que não vai ser tão cedo em 22. Quando nós estávamos ali em meados de 21, para o final de 21, a expectativa é que em 2022, no início do segundo semestre, nós já tivéssemos uma experiência de melhoria muito maior do que aquela que a gente está vendo do alto de janeiro de 22. Então, hoje, daqui de janeiro, olhando para frente, nós vemos uma situação ainda um pouco complicada, talvez melhorias mais para o final do ano. Então, eu acho que a gente tem que ter um problema que a gente tem que ter um problema